Isso é o proibidão do bairro, fala que é o PX Contando pra ver bicho e faz pede a valer, tá ligado? É aprovado esse amor, é o PX que tá na cena Mas é problema, mas é problema E as cachorrenhas beijotando pra os cachorros de raça Elas pirraçam, elas pirraçam, elas pirraçam Elas pirraçam, balanço o rabo que nós traçam Pega a fita Ela tá pra nós porque nós tá forte Voltado nós barca Cortando o balanço Ela tá pra nós porque nós tá forte Contado nas barcas, portador malote Malote tá do bolso e a peça tá na cintura Malote tá do bolso e a peça tá na cintura Posturado e alinhado, espiranha, vai a loucura Posturado e alinhado E as cachorrinhas vêm jogando pra os cachorros de raça Elas pirraçam, elas pirraçam Galera do Guilherme, o canal dos bagoteiros É o peixe Eu gosto mais, mais Bota pra ver bicho Fala que é o peixe Pega a fita É que o peixe adora uma putaria E ele gosta de pegar as novinha Se trancou no quarto quando as novinhas Um eu chamava de anjo e a outra de diabinha Começou a putaria e a porra ficou louca Uma novinha sentando em mim e a outra com a tcheca na minha boca Seqüência de chota na vara Seqüência de chota na boca Seqüência de chota na vara Seqüência de chota na boca De chota na vara Chota na boca Chota na vara, chota na boca Me puta, minha sarsa Chota na vara, na vara, na vara, na vara Chota na boca Chota na vara, chota na boca Chota na vara, na vara, na vara Chota na boca, chota na boca Botando pra ver bicho E faz pra ideia valer Isso é o bloco proibidão do bairro Aumenta esse volume, JP, paredão Ei, paredão Eu fui no cabaré Sério? Mano, que coisa gostosa Um monte de puta em cima de mim Ué, tá batendo certo Desce cerveja e uísque Mano, a porra foi louca Eu realizei todos os me fetiche Sete puta dentro do quarto Eu com pau envenenado Uma puta sentando gostosia Outra chupando o humano do lado Sete puta dentro do quarto Eu com pau envenenado Uma puta sentando gostosia Outra chupando o humano do lado Sete puta dentro do quarto Eu com pau envenenado Uma puta sentando gostosia Outra chupando o humano do lado Sete puta dentro do quarto Eu com pau dando afilado Uma puta sentando gostosia Outra chupando o humano do lado Que parada gostosa é essa do Megatrap? Isso é o proibidão do bairro, porra Aumenta esse volume Os manos da equipe na chapa Só pega a novinha no pelo É só botada, violenta, tapa na rama e puxão de cabelo Os manos da equipe na chapa Só pitbull perigoso Bandido que pega as bandidas Leva pra favela e machuca gostoso Os manos da equipe na chapa Só pega a novinha no pelo É só botada, violenta, tapa na rama e puxão de cabelo Os manos da equipe na chapa Só pitbull perigoso Bandido que pega as bandidas Leva pra favela e machuca gostoso E eu boto sem sentimento Eu boto sem sentimento Pego se ela quer na bocuna, pepé Que ela pediu, pepou, joga dentro Eu boto sem sentimento Pego se ela quer na bocuna, pepé Que ela pediu, pepou, joga dentro Eu boto sem sentimento Eu boto sem sentimento Pego se ela quer na bocuna, pepé Ela pediu, pepou, joga dentro Pega a fita, ó Os emocionados nunca pegam a visão de nada Tá ligado? Viagem, ó Tá emocionado, pivete Você tá doido Cê tá beijando a mina que mamou o time todo Tá emocionado, pivete Você tá doido Cê tá beijando a mina que mamou o time todo Mamou o time todo Mamou o time todo Isso é o proibido do bairro Fala que é o TX Quando vê ela passar, não mexe Tô falando sério Quando vê ela passar, não mexe Tô falando sério Quando vê ela passar, não mexe Tô falando sério Tô falando sério Tô falando sério É a doida do filho do véio Do filho do véio Amiga do filho do véio Do filho do véio Amiga do filho do véio Filho do véio Amiga do filho do véio Visão Filho do véio É que eu adoro uma novinha mercenária Ela senta gostoso pro pai porque eu portaleço na conta bancária Eu adoro uma novinha mercenária Ela senta gostoso pro pai porque eu portaleço na conta bancária O coro fortune o papo já me passou a visão Solta a moeda pra ela que ela senta com muito tesão Vai Solta a moeda pra ela que ela senta com muito tesão Vai Solta a moeda pra ela que ela senta com muito tesão Júpita, suba, moraru, velho, velho Solta a moeda pra ela que ela senta com muito tesão Não existe falsidade quando o amor é real Não existe falsidade Se sua vida é real Solta a moeda pra ela Que ela senta gostoso no pai Solta a moeda pra ela Que ela senta gostoso no pai Solta a moeda pra ela Que ela senta gostoso no pai Solta a moeda pra ela Que ela senta gostoso no pai Fui assistir Netflix Na casa da minha vizinha Ela trouxe rap com pipoca Leite condensador de caixinha Assiste Netflix Na casa da minha vizinha Ela trouxe rap com pipoca Leite condensador de caixinha Vou botar leite na pipoquinha Leite na pipoquinha Vou botar leite na pipoquinha Leite na pipoquinha Vou encher de leite A pipoca da minha vizinha Leite na pipoquinha Eu vou encher de leite A pipoca da minha vizinha Vou botar leite na pipoquinha Leite na pipoquinha Vou encher de leite A pipoca da minha vizinha Vou botar leite na pipoquinha Leite na pipoquinha Vou encher de leite a pipoca da minha vizinha Fala que é o Peixis Seu proibidão do bairro Aguarde aí cedo Os próximos tapizos Eu gosto do Peixis